Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho e hoje eu vou dar uma dica pra você de rei. Lá em Marrakech, a gente escolheu ficar no Hotel Royal Mansur. É um hotel que realmente pertence ao rei. Ele construiu esse hotel, na verdade, pra receber os seus convidados. Olha que chique! E esse hotel, ele tem uma curiosidade, porque ele foi todo decorado à mão, totalmente, né? Então, ele demorou cerca de cinco anos pra ser construído. E aí, depois, ele ficou três anos sendo assim... eles ficaram fazendo os acabamentos. E o rei não mediu esforços. Foi assim, ele não deu budget, porque ele queria realmente mostrar, né? Ser um espelho da arte, da capacidade do povo de Marrocos. É um hotel, gente, que prima, assim... na verdade, são 53 riades. Então, você não vê aquele corredor imenso de hotel, que você tem que subir, elevador, nada disso. Ele é todo plano, assim, são 53 riades, espalhados entre jardins belíssimos e, claro, inúmeras fontes de água. Essas fontes, elas são acionadas de manhã e você, o tempo inteiro que você tá caminhando por esses jardins, você tá sentindo, ouvindo, né, aquele barulhinho de água, vendo as plantas. Eu achei um lugar muito de paz, sabe? Eu, assim... é um lugar bem propício pra você ter contato com você mesmo. O riade é um capítulo à parte. Todos os riades têm três andares. Então, tem o hall de entrada com uma pia belíssima, toda de mosaicos. Lindo, gente, é lindo. Aí tem a salinha, depois no segundo andar a suíte, no terceiro andar um rooftop com uma piscina privativa. É muito legal, a vista lá de cima é muito legal. E o diferencial desse hotel é você poder viver como se você morasse em Marrocos, né? Que, normalmente, as residências são riades, né? Tem essa questão da fonte de água por dentro. E, exatamente, porque eles gostam de viver a privacidade, a coisa mais pra dentro. Tem três restaurantes. Eu acho que vale a pena, pelo menos, a visita pra você tomar um café da manhã ou um chá da tarde. Um beijo! Tchau!